E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Que alegria estar aqui hoje, hoje eu estou aqui desfalcado, vocês estão vendo que eu estou aqui sozinho desse lado, estou sem meu Robin aqui, que é o meu irmão, o Hugo, estamos aqui para gravar mais um podcast, o Plenicast, o podcast da Plenitude, é uma benção, vamos tratar de um assunto muito polêmico hoje, mas eu creio que vai ser bastante esclarecedor e vai ajudar você a entender melhor esse assunto que causa tanta polêmica dentro da igreja. E para discutir esse assunto, eu trouxe aqui uma especialista no assunto, que debate por aí, coloca a posição dela, está certa, é a posição que ela crê, a missionária Ruth Benigno, seja muito bem-vinda, Ruth, Ruth é casada, mãe de três filhos, mora em Camboriú, ela é do Maranhão, mas mora em Camboriú, olha só, foi do norte ao sul, um extremo para o outro lado do país, ela é a missionária na Assembleia de Deus do Ministério Belém. Ruth, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Eu congrego ali na Assembleia de Deus, os ideões de missionários em Camboriú, sou natural de imperatriz do Maranhão, então esse sotaque aqui, ele me persegue, não tem como entender, onde eu chego, esse sotaque não é catarinense, ué, não é. Não, você fala que é de Camboriú, mas eu moro em Camboriú, todo mundo vai falar, mas você não nasceu lá, né? Não, não nasci lá, eu sou de imperatriz do Maranhão. Imperatriz é grande no Maranhão, é uma das maiores cidades do Maranhão, né? Isso, a segunda maior cidade do estado, tem em torno de 300 mil habitantes. E faz tempo que você veio para Camboriú? Tem dois anos e meio que nós estamos lá. E como foi essa mudança radical do norte para o sul do país? A gente saiu em 2019 do Maranhão, fomos para o Goiás. E aí quando começou a pandemia, nós prestávamos serviço para uma igreja, e aí o pastor disse, olha, não tem como a gente continuar. E aí nós fomos buscar em oração um lugar, uma direção do Espírito Santo, fomos para uma outra cidade, trabalhamos numa igreja por um determinado tempo, e aí fomos para Camboriú, meu esposo é professor de teologia lá. Ah, ele não é pastor, ele é professor de teologia mesmo? Ele é professor de teologia. Ah, então por isso você está, você é bem treinado assim, né? Estou estudando. Bom, Ruth, vamos lá, vamos falar sobre o assunto aqui, sobre o pastorado feminino, se mulher pode ser pastora. A mulher pode exercer o Ministério Pastoral dentro das igrejas? Então, o pessoal já está meio chateado, né? Diz que eu só falo sobre esse assunto. Mas enquanto eu continuar sendo convidada para falar sobre ele, eu vou falar. Não tem nada a ver com questão de machismo, né? Eu sou mulher, eu defendo a mulher em algumas áreas do ministério, eu sou a favor do ministério feminino, desde que não seja ordenado, desde que a mulher não seja pastora. Porque tem funções do corpo de Cristo que nós não fomos chamadas para executar, para estar envolvidas ali diretamente. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele criou iguais, em essência, mas diferentes em funções. Então, eu tenho uma função no meu lar, o meu esposo tem uma outra função, e essa divisão aqui, ela se torna até saudável, né? Para um melhor andamento, tanto no casamento, quanto em todas as outras áreas da vida. Então, eu sou contra o ministério pastoral feminino, e trazendo para a palavra, eu entendo que quando nós lemos a Bíblia, e de forma mais especial, quando a gente trata de passagens aparentemente difíceis de serem interpretadas, o modo como eu vou entender, como eu vou ensinar a Bíblia e a autoridade dela, ela vai ter muito impacto na conclusão que eu venho ter. O modo como eu enxergo a Bíblia, o modo como eu enxergo a autoridade da Bíblia, ela vai ter muito impacto nas minhas conclusões finais. Quando eu olho para o ministério pastoral feminino, a gente... Vamos analisar aqui o método hermenêutico que elas mais usam, as mulheres mais usam, e até mesmo os homens, para defender o ministério pastoral feminino. Primeiro, eles pegam textos, e são poucas passagens que eles acabam pegando, são também passagens desconexas, que, ao meu ver, ao ver deles, defende o pastoral feminino, ao meu ver, não. Mas eles pegam esses textos e dizem assim, olha aqui, esse texto está dizendo isso. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, e Gálatas capítulo 3 também. Vai dizer que para Deus não tem judeu, grego, servo, livre. Então, as pessoas pegam aquele texto ali e dizem assim, olha aí, diante de Deus somos todos iguais, então todos nós podemos exercer a função que nós quisermos na igreja, no ministério e nas outras áreas também. Mas quando eu olho, quando nós olhamos o contexto desse texto, ele não está falando de ministério, ele está falando de salvação. Para a salvação, diante de Deus, somos todos iguais. Não tem escravo, não tem empregado, não tem patrão. Nós estávamos aqui conversando em off, que tem uma igreja em específico, que as pessoas lá chegam e se sentam um ao lado da outra, e elas se tratam como iguais, porque, de fato, nós somos. Não importa se é um grande empresário ou se é um funcionário. Diante de Deus, esse véu foi rasgado. Então, assim, elas pegam as pessoas que defendem o ministério feminino, pegam esses textos e dizem que o texto está querendo dizer algo que não está. Uma outra coisa, eles ignoram passagens claras da Bíblia, que é contra, que falam contra que a mulher esteja na liderança de uma igreja. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo fala a Timóteo as qualificações de um homem para o ministério. Ele vai dizer que o bispo deve ser irrepreensível, o marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Então, ali estão todas aquelas qualidades e está no masculino. Eu penso que uma situação tão forte como essa, de uma direção que daria um norte, não só para a igreja naquele tempo, mas também para a igreja nos dias de hoje, até os confins da terra, onde a gente se encontra na situação de hoje, na situação atual, eu entendo que se fosse algo que fosse para homens e mulheres executar, ele diria, eu digo ao obreiro, ao homem, ao bispo, que ele seja marido de uma só mulher e a mulher seja esposa de um único marido, de um único homem. Tito, também capítulo 1, Paulo falando a Tito, ele vai praticamente dizer as mesmas coisas, mas também ele vai colocar ali mais algumas questões sobre os filhos, os filhos têm que respeitar esse pai, esse pai tem que cuidar da sua família. Então, assim, quando a gente olha, ou elas pegam textos e dizem que o texto está querendo dizer o que ele não diz, ou então elas pegam textos que, elas ignoram esses textos que são específicos, e ainda também há uma terceira fala de quem defende o Ministério Pastoral Feminino, de que se a Bíblia não é clara com relação a isso, se há uma falta de evidência clara no Novo Testamento para a ordenação feminina, então Deus não está se importando, eu posso fazer. É o que mais eu ouço as pessoas falarem, são esses três pontos em específico. Então, assim, usar o silêncio das Escrituras, ainda que as Escrituras se silenciem acerca disso, que eu vejo que não, né? Eu vejo que a Bíblia é bem enfática, Paulo também, quando ele vai falar aqui sobre as qualidades do homem, para o Ministério é sempre no masculino. Mas se eu vou usar o silêncio das Escrituras como uma norma para editar uma doutrina, isso é algo muito prejudicial para a igreja. Sim, bom, eu entendo sua opinião e legal, mas dentro desse contexto que nós vivemos hoje, você não enxerga, por exemplo, a mulher está na igreja e você faz parte da igreja, seu marido é pastor e você precisa ajudar no cuidado. Você vê algum problema a mulher ajudar nesse cuidado pastoral com as mulheres da igreja? Porque, assim, hoje nós vivemos um tempo onde a igreja tem muitos escândalos, existem problemas de relacionamentos aí de pastor com membros, com membros da igreja. Você acha que a mulher tendo esse papel, exercendo esse papel pastoral, porque nós não podemos dizer que não é pastoral. Se você cuida de pessoas, se você discípula, você está exercendo um papel pastoral dentro da igreja, não da direção da igreja, mas no cuidado das ovelhas. Você não acha isso hoje positivo dentro das igrejas? Sim, então, há uma diferença entre pastoreio e pastorado, né? O pastoreio mútuo, todos nós somos convocados por Deus a exercer. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, auxiliar uns aos outros. A mulher do pastor, eu não vejo a mulher do pastor como uma pastora, por vários motivos. Um deles é que o pastor, em igrejas sérias, ele passa quatro a cinco anos de seminário para poder exercer uma função pastoral. Tem igrejas aí que a pessoa nunca foi num curso de teologia básico e abriu a sua própria igreja. Eu conheço uma pessoa que é pastor, que já foi do meu meio, que ele não sabe ler nem escrever, a igreja colocou ele como pastor. Então, isso aí é perigoso, né? Porque eu penso que se a gente olhar para a Bíblia de Gênesis Apocalipse, todas as pessoas que Deus levantou, Moisés, as pessoas usam muito o exemplo de Moisés. Não, mas Moisés disse para Deus que era gago, mas Moisés lá atrás, ele tinha sido ensinado em toda a ciência do Egito. Então, assim, em determinado momento, quando é necessário, Deus vai trazer na nossa memória aquilo que é preciso quando a gente estiver em momentos, em situações de conflito, de confronto, enfim. Mas, se nós analisarmos essa questão ali do aconselhamento mútuo, por exemplo, se a mulher do pastor, ela está ao lado do marido dando apoio, dando suporte, e um caso, por exemplo, de conflito familiar chega, é necessário que o pastor venha aconselhar uma... Claro, quem sempre vai mais se aconselhar é as mulheres, né? Eu vejo que o número maior de mulheres... Na igreja tem mais mulher. Na verdade, sim. Vai ter mais mulher no céu do que homem. Desde a igreja primitiva, que sempre realmente a gente tem estudado um pouco sobre isso, sempre o número de mulheres é maior que os homens. Mas, enfim, quando a gente vai ouvir alguém que chega para se aconselhar, se é uma mulher, é necessário que o pastor esteja junto com a esposa. É ético, é necessário, porque nós vivemos um tempo que o nosso coração é inclinado ao mal, ele é inclinado ao pecado. E ali você começa a ouvir coisas, e já aconteceu comigo, por exemplo, de chegar para conversar, para desabafar momentos difíceis que eu passei. E se você vai só com a figura do pastor, a mulher, por si só, tem a tendência de ficar mais fechada. Vai o pastor e a esposa, você já se sente mais livre para conversar. Mas o interessante é que você ouça os dois lados, né? Tem uma situação de conflito familiar, ouve os dois lados. Porque já aconteceu também com a gente de aconselhar pessoas, a mulher vem para conversar. Quando a gente fala, chama teu esposo para conversar, aí ela diz, não, deixa para lá. Já sabe que está errada. Não, deixa para a próxima. E vice-versa também, ao contrário, também acontece. Então, assim, eu penso que esse pastoreio, a mulher do pastor, sim, deve exercer, de auxiliar pessoas na igreja, principalmente as mulheres. A gente vê que uma igreja em que só o homem tem voz ativa, nessa questão de aconselhamento, ou é um lugar onde as pessoas se fecham para buscar ajuda, ou então é um lugar em que o cara está muito propenso a cair. Agora mesmo, recentemente, no Goiás, a gente viu o caso de, mais uma vez, um pastor envolver-se num escândalo de ordem sexual, porque a mulher chegou para conversar com o pastor. Eu penso que o pastor, por si só, ele já é visado. Pelo cargo, ele já é visado. Não importa se é feio ou se é bonito. Não, não importa. Ele fica bonito de perna. Aí as pessoas vão se aconselhar com ele. E ali, a inclinação do coração do homem, a Bíblia diz que é má desde a sua meninice. Então, assim, se vai só você, mulher e o homem, eu nunca aconselho para você ir se aconselhar somente com o pastor. Tem que estar a mulher e o pastor junto. E, assim, eu penso que não só nessa questão de aconselhamento, mas em várias áreas na igreja. A esposa do pastor pode auxiliar com relação à decoração. A recepção da igreja é algo bem importante, porque se a pessoa chega na igreja, ela é bem recepcionada, ela tem uma tendência maior de permanecer naquele lugar. E também com um grupo de mulheres na igreja, né? Uma igreja que tem um grupo de mulheres fortes, é uma igreja bem estruturada, porque as mulheres, elas são, assim, muito voltadas para a questão da oração, da visitação, do auxílio ali para as pessoas. Então, assim, nós mulheres temos tantas áreas para trabalhar. Por que vai querer justo o fruto proibido? Justo a... Eu vejo, às vezes, a serpente... Porque, assim, tem umas mulheres que vão lá para o Instagram discutir comigo, e aí eu vou lá no perfil das mulheres e olho. Aí eu olho, poxa, despreparada. Despreparada porque eu penso que uma pessoa que tem preparo, ela não fica batendo boca na internet à toa, né? Comprando brigas que não são suas. Eu entendo que quando você está sendo relevante para o reino, você não tem que estar provando nada para ninguém. Se aquele trabalho que você está fazendo é válido, se Deus está recebendo, se foi Deus que lhe chamou, o que, inclusive, o que eu vejo hoje, as pessoas respaldarem muito como... Eu sou pastora porque Deus me disse que eu tenho que ser pastora. Aí a gente vê a pastora Nadir, né? Ah, que ela é uma figura, hein? Ela faz visitações periódicas ao inferno e ao céu. O pessoal mandou um vídeo... O pessoal é brincadeira. Mandaram um vídeo para mim dela ontem, que ela falou que você não pode usar calça apertada. Eu falei, cara, mas nem uso calça apertada. E ela afirma que quem usa vai para o inferno. Vai para o inferno. E o pior é que o povo dá ibope para uma situação dessa. Mas será que? Eu acho que é brincadeira. Não, eu creio que ela é esquizofrênica. Ela leva muito a sério para a situação. Leva a sério aquilo lá, né? É muita loucura. Tem uns memes assim, a pastora Nadir com a mala pronta para fazer mais uma visita no inferno. Mas, enfim, eu penso que você precisa estudar. Qualquer área que seja que você queira exercer hoje, você precisa ter um preparo. E esse preparo, ele não é só quatro anos de faculdade. Você tem que continuar se preparando. Porque tem, por exemplo, vamos trazer para a questão de ministério hoje. Todo dia você vê um pregador novo surgindo. Aí uns, eles prometem que Deus vai descer com a revelação do CPF, outros com a revelação da placa do carro, outros com o nome da pessoa e tanta coisa. Mas cadê o povo bíblico mesmo? Porque, assim, eu penso que se as mulheres se voltarem ao estudo profundo da teologia, porque quem quer, Paulo disse que quem almeja uma posição ministerial, excelente coisa almeja, né? O episcopado, enfim. Mas se uma mulher se prepara, quando ela começa a estudar a Bíblia, ela vai ver que ali não tem, não tem uma abertura para isso. Eu vejo as pessoas defendendo, ah, porque tem vários teólogos bons que defendem o pastorado feminino, mas tem muitos bons também que são contra. É uma situação, é uma conversa que nunca vai se esgotar, né? É que nem calvinismo e herminianismo. Exatamente, pré e pós. Nunca ninguém vai chegar num consenso. Então, assim, as pessoas dizem, ah, mas isso aí é uma conversa inútil. Eu penso que não, tudo que é válido, tudo que é bíblico, a gente precisa expor a nossa visão para que as pessoas tirem as suas dúvidas, né? E, assim, eu sei que você deve também receber alguém que seja a favor do pastorado feminino, mas hoje eu venho falar contra, e isso não é machismo, eu sou mulher. Eu já recebi, inclusive, várias profecias que eu vou ser pastora. Inclusive, eu comecei a estudar mais profundamente acerca desse assunto depois disso, né? Eu ia te chamar de pastora Ruth no começo. É, o pastor César me chamou esses dias. É incrível. Uma vez a gente estava no interior do Goiás, pastoria numa igreja, estávamos lá, e aí recebemos para os 12 dias, né, dos 12 primeiros dias do ano, recebemos um pastor que foi ministrar e ficou hospedado na nossa casa. Ele olhou assim para mim e disse, o cajado está contigo, não é com teu marido. Eu olhei assim para ele e disse, pensei em responder, mas melhor não. Mas você não vê que, de alguma maneira, assim, por mais que você não concorde, você defenda que as mulheres não podem ser pastoras, mas você não entende que, de qualquer maneira, uma mulher que é envolvida no reino e preocupa-se com almas, ela vai exercer esse ministério? Mesmo que não seja ungida, pastora, mas que ela vai exercer. Sim, ela exerce o pastoreio, né, Paulo vai dizer que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Eu vejo algumas áreas da igreja que as mulheres poderiam estar atuando hoje que ainda é fazagem, por exemplo, essa questão do aconselhamento. Eu vejo mulheres hoje dizendo, na igreja que eu congrego mesmo, eu já vi senhoras dizendo, eu não preciso de teologia, eu não preciso de tanto trabalho de estudo, não, eu preciso só de oração. Então, assim, são dois lados da balança que tem que pesar igual, é a oração e o estudo da palavra. Porque como é que eu vou te aconselhar biblicamente se eu não estudei a palavra, se eu não tenho uma profundidade naquele assunto, né? Então, hoje eu gostaria de que as igrejas tivessem uma comissão de mulheres conselheiras, que estivesse dando assistencialismo para as mulheres semanalmente. Por exemplo, cinco mulheres conselheiras na Bíblia, aliás, numa igreja, num ministério, de segunda a sexta, cada uma atende num dia da semana. Eita, seria tão bom. É, seria bom. Porque muitos conflitos seriam evitados. Essa área aí, ninguém está perseguindo ela. Por exemplo, fazer bons trabalhos, eu sei que o Brasil é grande, é muito amplo, tem muitas igrejas fazendo trabalhos excelentes, mas também não vejo uma voz muito ativa, pelo menos não para o Sul ali, das mulheres nos presídios femininos, fazendo trabalho com mulheres. Eu sei da Viviane Martinello, que ela faz um trabalho excelente no presídio, mas, assim, tem muito campo para a gente trabalhar, não necessariamente em cima de um púlpito, porque quando você sobe, eu sempre que vou ministrar, eu fico olhando, você está atraindo pessoas para ouvir aquilo que você fala, e a Bíblia diz que muita gente quer ser mestre, mas não tem noção de que lá na frente eles vão receber um juízo maior. Porque se você ensina alguém e dá uma diretiva errada para alguém, você é responsável, de uma certa forma, pela pessoa lá na frente fazer algo errado. Por exemplo, mulheres na igreja que estão passando por conflitos, no relacionamento, o primeiro conselho de muitas mulheres é, larga, separa, não dá certo, é por incompatibilidade que você vai separar. Mas as pessoas se esquecem que quem separa por incompatibilidade não tem respaldo para um novo casamento. Então, assim, eu penso que essas coisas têm que ser trabalhadas na igreja. Eu estava agora há pouco num consultório e ali eu vi uma terapeuta ocupacional. E eu conversando com ela que as igrejas têm deixado a desejar nessa área, por exemplo, crianças com autismo nas igrejas. Tinha que ter alguém especialista ali para receber essas crianças e dar uma atenção especial enquanto os pais estão cultuando, porque tem pai que desiste de congregar, porque não tem ninguém na igreja para dar um apoio nesse aspecto. E aí chega na igreja e está todo mundo julgando. E não tem como, né? A criança está ali no culto e ela tem que ir para a igreja junto com os pais. Então, assim, trazendo para essa questão pastoral, vamos analisar um pouquinho a questão aqui de Débora, né? Eu estava com essa, você já deve ter respondido umas mil vezes, mas a gente tem que falar de Débora. Antes de você falar, o que eu ia te perguntar sobre Débora é o seguinte, nós sabemos que Débora foi uma exceção dentro dos líderes que Deus levantou ali em juízos, foi a única mulher que foi levantada. Mas você não acredita que na omissão dos homens Deus pode levantar mulheres? Creio, creio que sim. Mas vamos analisar um pouquinho a forma como Deus levantou Débora. Débora é uma das líderes mais famosas do Antigo Testamento e ela tem sido considerada não apenas uma profetisa, mas também uma juíza. Mas quando nós vamos olhar aqui no livro de Juízes, a Bíblia indica de várias formas que ela não foi levantada da mesma forma que os outros juízes. A Bíblia diz aqui em Juízes capítulo 4 que Débora era profetisa, esposa de Lapidote. Em primeiro lugar, ela não é chamada de juíza, ela é chamada de profetisa. E ela também chama a si mesma, no capítulo 5, de mãe em Israel. Se nós olharmos a forma como Deus levantou todos os demais juízes, a forma que Deus a levantou é diferente, porque os outros juízes eram assim. Juízes capítulo 3, versículo 9. Os filhos de Israel clamaram o Senhor e Deus suscitou um libertador. Quem era ele? Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. Lá no versículo 15, do mesmo capítulo 3, vai dizer Os filhos de Israel clamaram o Senhor e o Senhor enviou um libertador, quem é o Ud. Todas as vezes que o povo de Israel clamava, Deus levantava um juiz. E esse juiz, ele tinha um tempo de início e um tempo de fim para o seu ofício, que é o que a gente não vê com Débora. Por exemplo, não tem esse modo usual ali de identificação, que ele julgou de tanto a tanto tempo, não é aplicado a ela. Por exemplo, a natureza do julgamento dela era provisório, porque a Bíblia diz que ela julgava naquele tempo. Que tempo era esse? Onde era que ela julgava? Debaixo de uma palmeira. Os juízes, eles costumavam julgar as causas na porta de entrada da cidade. Então, assim, várias coisas aqui, na ausência de... Eu vejo aqui. Na ausência dos magistrados usuais, Débora exercia esse... O povo procurava ela para exercer essa questão do aconselhamento, da justiça, do juízo, de causas. Ela julgava conflitos entre o povo. Ela não era uma juíza como os demais. Então, em toda a história de Débora, a gente encontra confirmação de que a atividade dela era mais uma extensão de profetisa, dessa função de profetisa, porque Baraque não queria fazer o que era para ele fazer. E ali a gente vê que a mensagem profética dela era para que Baraque, que era o líder nomeado por Deus, tomasse uma posição. E aí, quando ele se acovarda, não, eu só vou se tu for. Ela disse, então também eu vou fazer o seguinte, eu vou, mas por mão de uma mulher, Deus vai te dar vitória. Então, assim, olhando para a história de Débora como um todo, a gente vê uma diferenciação. Uma pessoa me perguntou, Deus pode ou não pode abrir as sessões? Eu creio que no presente tempo, com tanta tecnologia que nós temos, com tanto acesso, por que não teriam homens preparados? Será que esses homens estão todos se acovardando mesmo? Será que as mulheres vão ter que exercer uma função que não lhes cabe, porque os homens vão ficar se escondendo? Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo assim, hoje no Brasil, eu recebi essa informação, daqui a pouco eu vou estar num outro podcast e a pessoa trouxe para mim essa informação. Olha, Ruth, eu quero conversar com você sobre a abertura de novas igrejas no Brasil. Hoje, em torno de 107 igrejas por dia são abertas no Brasil. Mas aí é que eu entendo. Eu penso que isso fugiu do controle. Eu penso que essa questão deveria ser regulada, porque assim, eu sei que é melhor uma igreja em cada esquina que um bar. Mas também, se a gente for analisar essa questão de tanta abertura de igreja, cadê esse povo? Está preparado? Depende, uma igreja cheia de heresia é mais perigosa que um bar. É verdade. E outra coisa, essa pessoa que está abrindo essa igreja, ela está preparada? Porque eu vejo assim, em tudo isso tem a questão da inclinação do nosso coração. Uma das matérias que eu mais gostei de fazer durante o meu curso de teologia foi Cosmovisão Cristã. Porque ela nos leva a ver que tudo parte de um princípio da motivação do nosso coração. Qual é a motivação do meu coração hoje para eu abrir uma igreja, sendo que tem tantas igrejas saudáveis, onde eu poderia ser útil de alguma forma, mas não necessariamente estar pastoreando? E uma ovelha, qual a motivação dessa ovelha em ser guiada por alguém que nem ele mesmo conhece o Redentor, que ele está guiando essa ovelha em direção a ele? Guia de cegos, a gente tem muito guia de cegos hoje, esse é o grande problema. Pois é, então assim, é alarmante quando a gente vê essa questão, mas eu penso que hoje nós temos sim homens preparados que podem estar exercendo esse ministério e que as pessoas devem procurar igrejas saudáveis para congregar, o perigo também está aí, porque as pessoas deixam levar, eu vou para aquela igreja que a mulher ali é uma profeta, eu vou ali para aquela igreja porque eu vou ter um assistencialismo, e igreja não é apenas isso, ela tem um assistencialismo, ela tem a questão da comunhão, mas a igreja, principalmente, a gente tem que buscar uma igreja que seja mais perto da nossa Bíblia e não da nossa casa. Sim, muito bom. Mas assim, agora a gente trazendo até para o tempo, trazendo o tempo de Débora, mas para o Novo Testamento, inclusive, nessa restrição para mulheres, a gente vê no Ministério de Jesus, por exemplo, Jesus tinha um ministério muito aberto às mulheres, as mulheres eram muito participativas no Ministério de Jesus. É claro que Jesus não vem para institucionalizar a igreja, a gente sabe que isso depois parte com Paulo, e Paulo, então, ele começa a regulamentar o que é a igreja e como ser igreja. A gente não vê uma palavra de Jesus direto, que eu me lembre, pelo menos, contra o Ministério feminino, mas nós vemos palavras de Paulo. Você acha que essa é mais uma visão paulina do que uma própria visão de Cristo dentro do Ministério Pastoral? Por que eu estou perguntando isso? Por conta dessa abertura que as mulheres tinham no Ministério de Jesus, e ainda completando. Nós estamos falando de dois mil anos atrás, que uma sociedade, a sociedade era machista, era uma sociedade masculina. Jesus ainda vem até fazer um contraponto, inclusive, Jesus vem quebrar esse machismo dentro daquele tempo e traz mulheres para o Ministério. Como você enxerga isso? Quando nós olhamos o capítulo primeiro de Mateus, ele fala da genealogia de Jesus. Mateus, ele coloca ali cinco mulheres naquela genealogia, que são mulheres que, se nós olharmos aos olhos de todo mundo, eram mulheres improváveis de estarem ali. Mas, vamos lá, quem é a primeira? Tamar. Tamar é uma mulher que se disfarça com veste de prostituta e seduz o sogro para poder gerar. Rabi era uma prostituta, Ruth era uma moabita. E, depois disso, nós temos Betseba, que foi uma mulher adulta, e Maria, que era uma menina pobre. Todas improváveis. Mas, vamos lá, quando Jesus, ele vem para revolucionar, ali na genealogia já consta o nome de cinco mulheres, que era o que não costumava acontecer. Mas, quando Jesus levanta os discípulos para caminhar com ele, ele levanta doze apóstolos. Para Jesus, não teria problema algum ele levantar uma mulher e nomear essa mulher. Inclusive, quando Judas traz Jesus, ele poderia ter substituído Judas por uma mulher, por Maria, mas substitui por Matias. Durante todo o ministério de Jesus, ele se encontra com mulheres, conversa com mulheres, ele abençoa mulheres, ele absorve mulheres, e essas mulheres vão passar a caminhar com ele para aprender, para auxiliar financeiramente o ministério dele, mas ele não trabalha trazendo as mulheres para a instituição ali, que a gente pode chamar assim, para andar com ele, para serem nomeadas. Ali, com Jesus, eu já aprendo isso. Que, para fazer algo para ele, a gente não precisa de um título. As pessoas dizem, não tem pastora na Bíblia, mas também não tem missionária. Só que, quando Jesus sobe ao céu, ele deixa para nós uma missão. E todo aquele que cumpre uma missão, ele já é, de certa forma, um missionário. Qual é a missão do crente? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para a gente cumprir a missão. E Jesus, ele deu essa ordem não só para homens, mas também para mulheres. As mulheres foram as que anunciaram a ressurreição de Jesus. Elas estiveram presentes do começo ao fim do ministério. Mas Jesus não trouxe nenhuma para nomear ela como uma discípula e caminhar com ele. Quando eu olho para Romanos 16, Paulo recomenda várias mulheres. Entre todos os nomes que ele vai ali nas saudações pessoais, ele vai recomendar várias mulheres. Ele vai falar de Febe, ele vai falar de Priscila. As pessoas... Ah, mas Priscila veio... Tem duas que eu gosto muito. Trifene e Trifosa. Que tal se tiverem gêmeas quando eu venci dar uma homenagem? Quando nós olhamos, todas essas mulheres, a irmã Febe, ela servia a igreja de Sencreia. Quando nós olhamos Priscila e Áquila, algumas versões e algumas passagens, traz o nome de Priscila antes de Áquila e depois traz o nome de Áquila antes de Priscila. As pessoas querem pegar isso para respaldar algo tão forte, algo tão sério quanto o Ministério Pastoral Feminino. Não, mas Paulo citou o nome de Priscila primeiro. Eu penso que, numa situação séria como essa, deveria ter... A gente deveria ter mais cuidado antes de pegar e abordar situações assim para justificar. Mas, enfim, ele vai falar o nome de várias mulheres que serviram ao Senhor, que foram... As pessoas usam... Ah, não, mas Febe foi de Aconisa, mas Priscila era pastora. As pessoas usam também várias outras mulheres ali durante o Ministério de Paulo para dizer que essas mulheres tinham culto, tinham igreja nas suas casas. Mas Paulo, ele também, em alguns momentos, ele vai dizer que o neófito na fé, ele não deve ensinar. Então, se eu não posso ensinar, como é que eu vou ter uma igreja na minha casa sobre os meus cuidados? E, ainda que essas mulheres cedessem os espaços, não eram elas que estavam à frente desse trabalho. Então, a questão de Paulo ali, quando ele fala algumas coisas ali relacionadas às mulheres, ele fala para igrejas específicas. E aí entra a questão do contexto cultural. A gente precisa analisar a cultura, a gente precisa analisar o tempo, mas essa questão do machismo, se a gente for considerar, desde o Antigo Testamento, haviam sacerdotisas pagãs. as igrejas pagãs ali em Éfeso, tinham, na verdade, os templos pagãos, eles tinham mulheres que exerciam como função de sacerdotisas. Prostitutas cultuais também, né? As prostitutas cultuais. E, quando ele fala ali do véu, basicamente, o que ele está dizendo? Que a mulher tem que usar o véu, porque, naquela época, o poder de sedução da mulher, que era prostituta, era mostrar essa parte aqui, na verdade, elas raspavam a cabeça. Então, assim, ele está dizendo, a mulher precisa orar de cabeça coberta, que aquilo ali era um sinal de honra para a mulher e também para o marido. Então, assim, a gente precisa analisar o contexto cultural antes de sair emitindo opiniões. É como eu estou lhe falando, tem muita gente boa que vai defender o Ministério Pastoral Feminino, dizendo que, para Jesus, diante de Deus, a nova aliança, todos somos iguais. Mas, desde a criação que eu vejo Deus colocando, institucionalizando ali a família com o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. Quando eu olho para a mulher de Provérbios 31, ela foi uma mulher que administrou bem ali os cuidados da sua casa, ela não se dava a preguiça, era uma mulher confiável, era uma mulher honrada pelos da sua casa. E, quando a gente traz esse contexto para nós, principalmente em alguns lugares onde eu já transitei, no contexto pentecostal e neopentecostal, as mulheres, elas deixam a casa para dizer que estão fazendo a obra. É isso, não é bom. Não, a prioridade na minha vida é o Senhor, porque um dia eu vou chegar diante do Senhor e eu vou ter que entregar as vidas que... Mas, Noé, ele foi considerado um grande evangelista porque ele salvou a sua família. Então, assim, de que adianta hoje você fazer uma viagem muito importante para o lugar dos seus sonhos e você ir para essa viagem sem sua esposa ou sem seus filhos? Ela nunca vai ser a mesma, a mesma coisa de que você indo com toda a sua família. E, assim, também é a nossa caminhada para o céu. Quando nós chegarmos ao céu, eu quero chegar lá e encontrar o meu esposo, quero encontrar meus filhos, quero encontrar meus pais, eu sei que lá não vai ser pai, mãe, vamos ser todos irmãos, mas é necessário a gente lutar por isso. E eu vejo muitas mulheres na ânsia de ganhar muitas vidas lá fora perdendo a sua própria família. É isso, é falta de sabedoria realmente. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder os da sua casa? Justamente. que você falou uma questão sobre o véu, trazendo o histórico cultural daquele tempo, por conta das prostitutas cultuais, então, Paulo pede aquilo também. Mas você também não acredita que Paulo pediu para que as mulheres se calassem dentro da igreja? Não é também algo daquela cultura daquele tempo que não se aplica hoje? Claro, a gente não aplica isso. Então, será que a questão do pastorado feminino também não passa por essa questão cultural também? Que hoje as mulheres têm muito mais voz ativa do que antigamente? Porque, por exemplo, se Jesus levantasse uma doze naquele tempo, se já queriam matar ele, ele não teria esquartejado ele antes do tempo. Por causa da sociedade, daquela sociedade hebreia, israelita, inclusive, israelense, que era uma sociedade machista, onde os homens... E, assim, se você olhar o Oriente Médio, ele também é assim até hoje. Eu estive lá ano passado, começo do ano passado, a gente sabe como é aquela região. Você não acha que o pastorado feminino também entra nisso? Então, você fez um monte de perguntas aí, deixou ele lembrar. Não, mas a questão aqui, por exemplo, do que... de Jesus. Quando Jesus, ele revoluciona conversando com uma samaritana e fazendo algumas coisas pontuais ali com relação a mulheres, ele está dizendo que nós temos um papel no corpo de Cristo e que esse papel, ele precisa ser definido não só olhando para a cultura, mas também olhando para a doutrina bíblica. Vamos supor que se uma mulher tivesse entrado ali como discípula de Jesus, por que não teriam apedrejado Jesus antes do tempo? Porque os próprios fariseus, eles sabiam que... eles falavam contra Jesus o tempo todo e continuaram falando, mesmo ele não tendo nenhuma mulher ali para liderar ou para ser discípula e também na sociedade, na cultura, já haviam pessoas, no paganismo, pessoas que eram mulheres que eram influentes naquela época. Trazendo para a questão aqui de Paulo, qual foi a tua pergunta sobre Paulo? Diz porque assim, por exemplo, Paulo na questão cultural, a gente vê naquele tempo uma necessidade das mulheres ao véu, por exemplo, quando as prostitutas cultuais. Isso, e tem igreja que aplica isso até hoje, entendendo como uma doutrina. A gente não poderia ter essa mesma visão com o Ministério Pastoral Feminino? Você perguntou sobre as mulheres ficarem caladas. Isso, sobre as mulheres ficarem caladas também. Várias interpretações dessa fala, porque mais à frente, Paulo diz que as mulheres elas oravam e elas profetizavam também na igreja. Então, por que seria aquele silêncio? Por que ele disse que ele não permitia que as mulheres ensinassem com autoridade, exercessem autoridade sobre o homem? Porque naquela época, uma das linhas de interpretação era que essas mulheres eram justamente as prostitutas pagãs que tinham vindo para o cristianismo e agora elas queriam ter voz na igreja. Ele diz, não, vocês fiquem caladas e perguntem o que vocês quiserem para os maridos em casa. Uma outra coisa é que elas tinham dúvidas durante o ensino e elas queriam perguntar. E Paulo disse, fica calada, tira suas dúvidas com o teu marido. Uma outra linha de interpretação é que os maridos sentavam à frente, as mulheres sentavam lá atrás e elas queriam falar porque elas não estavam entendendo. Então, há várias linhas de interpretação nesse aspecto. Eu entendo que Paulo está dizendo que as mulheres não devem falar com autoridade pastoral, elas não devem ensinar com autoridade pastoral porque elas tinham participação, elas tinham voz ativa também na igreja. Elas profetizavam, inclusive. Profetizar é um dom que é exercido por homens e mulheres na igreja e elas tinham participação nessa questão, nessa área da profecia, da oração. Eu acredito também que elas deveriam ocupar e exercer outras funções. me perguntaram agora recentemente que as mulheres hoje na igreja elas podem liderar símbolo de oração, podem liderar vocal. Isso aí também não é uma... Não, nada disso é uma liderança de autoridade porque pastor ele não é só servir, ele é um serviço de autoridade que é dado a homens e não é todo homem que pode pastorear porque para ser pastor tem que ser um homem cristão, qualificado, preparado, tem que estudar e tem que ter todas aquelas qualidades ali do que Paulo falou a Timóteo e a Tito. Sim, do obreiro aprovado ali. Que ele tem que governar bem a sua casa, ser marido de uma só mulher e aí nessa questão se as pessoas estivessem olhando muito para o que a Bíblia ensina, as pessoas não se deixariam ser pastoreadas por um homem que já casou aí dez vezes, separa, troca de roupa aí, troca de mulher como se estivesse trocando de roupa e por aí vai. Então assim, governe bem a sua própria casa. Efésios, provérbios capítulo 14, versículo 1, diz que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, ela não governa. O que é edificar? É construir sobre um alicerce, um fundamento. E o fundamento ali é o marido. Então a mulher ela vai construir, ela vai edificar, mas já tem a base ali que já foi lançada que é do marido. Então assim, essa questão aí da submissão, ela não é mais trabalhada tanto, infelizmente, nas nossas igrejas. Eu gostaria de ver eventos, né, trabalhando essa questão. Hoje, tanto chá de mulher, tanto congresso, é tanta coisa, tanto movimento que não produz resultado. Existe um empoderamento perigoso, né, que coloca a mulher como cabeça da casa, isso é mal entendido, mal interpretado, talvez vai até ter mulher que está ouvindo eu falar isso daqui, vai comentar aí, poxa, mas você está falando que a gente tem que ser submissa? Não, minha esposa é uma bênção, por exemplo. Minha esposa trabalhou até ter dois filhos, hoje fica em casa, cuida dos filhos por opção dela, se ela quisesse trabalhar também, ela poderia, mas a gente decide juntos em casa e ela entende que eu tenho uma sabedoria que vem de Deus para ajudar nas decisões, né? Sim, e isso não te deixa superior a ela e nem ela inferior a você. Jesus valorizou as mulheres, Paulo citou o nome de várias mulheres, mas assim, nem tudo, as pessoas hoje justificam assim, ah, mas dá mais certo mulher pastoria a igreja do que homem, porque a mulher ela é mais organizada, enfim, mas nem tudo que dá certo Deus está aprovando. Tem muitas coisas que acontecem hoje que as pessoas dizem, ah, deu certo, estou feliz. Eu fui ao Rio Grande do Sul, eu fui visitar uma mulher que estava grávida e ela estava tendo situações assim que ela estava ficando mesmo possessa, sabe? E aí, quando eu fui conversar com ela, ela disse, é, porque eu fiz ali um negócio, porque eu tenho um amor de infância e ele estava casado com uma pessoa e eu fiz uma obra ali para desfazer esse casamento, agora ele é meu porque eu posso lutar pelo meu amor. Meu Deus. Agora, deu certo, eu estou com ele. Aí, eu disse assim, deu certo aos teus olhos, mas será se Deus aprovou isso? Entende? Então, assim, tem um monte de coisa que dá certo, a pessoa faz ali algo, planeja a bola, não, está dando certo, mas nem tudo que está dando certo Deus está aprovando. Então, a gente precisa saber se estamos sendo aprovadas por Deus ou não, porque naquele grande dia eu penso que chegarão pessoas diante de Deus e o Senhor vai dizer, mas eu nunca te chamei para fazer isso, tu fez isso porque tu quis. Eu converso com mulheres que estão à frente de trabalho, aí você olha um trabalho pequeno que não prospera, quando você vai ouvir a pessoa, o marido, ele está sendo negligente com o seu chamado, com a sua função de cabeça e a mulher está se sobrecarregando, perdendo a saúde, não cuidando dos filhos, não cuidando da casa, porque para mim tudo parte de uma casa organizada. Se a minha casa está organizada, eu vou conseguir ser mais organizada com todas as outras coisas da minha vida, mas se a casa está uma bagunça, as pessoas que trabalham como organizer, elas dizem que quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua cama. Está enrolado, faz 40 anos que eu não arrumo. Para você ter um dia mais produtivo, você precisa ser organizado, principalmente com um ambiente que você dorme. Então, assim, como é que eu quero trabalhar e organizar a vida de tanta gente? Se Deus não me deu o respaldo para cuidar da minha família, como é que eu vou para cuidar, assim, no sentido de governar? Como é que eu quero governar, orientar, auxiliar um grupo de famílias que é uma igreja? Eu vejo as mulheres que são pastoras se deixando muito e se levadas pela questão sentimental. Eu já vi casos de pessoas que têm condições financeiras e pessoas que estão passando por situação financeira difícil terem um conflito na igreja, uma igreja que é pastoreada por uma mulher e a mulher sabe que o lado bem melhor financeiro está errado, mas ela fica daquele lado que é para não perder aquela ovelha. Não perder aquele dízimo. Então, assim, pode acontecer com homens? Pode também. Eu estou trazendo o exemplo de mulheres porque a gente está falando contra o pastorado feminino. Eu acho tão bom ser guiada, ser conduzida, ser protegida pelo meu marido que eu não tenho necessidade de querer ocupar a posição dele. Por exemplo, eu já tive que trabalhar enquanto meu marido me auxiliava com as coisas em casa. Eu vou te dizer, eu te confesso que é uma inversão de papéis sim porque o homem ele é o cabeça, ele é o provedor e isso a gente faz com alegria durante um tempo. Chega um momento que você diz poxa, eu estou cansada, não dá para continuar desse jeito, né? Então, assim, esse assunto é inesgotável. Então, assim, mas trazendo para o contexto bíblico, eu não vejo, eu não vejo, assim, uma aprovação. Quando Deus fala, quando Jesus fala ao anjo das igrejas ali em Apocalipse, todos eles são homens. Quando a tribo de Dan vai ser substituída, se eu não me engano, em Apocalipse, capítulo 7, ela vai ser substituída porque ela era fofoqueira e ela ficou de fora, ela vai ser substituída pela tribo de José. Não existia tribo de José, mas também não existia tribo de Diná, podia substituir pela tribo de Diná, já que o negócio ali está, né, equilibrado. Então, assim, eu vejo, assim, pouca, eu vejo muita falácia e pouco respaldo bíblico para justificar esse pastorado feminino. E dentro dos cinco ministérios, a gente tem ali os cinco ministérios de Efésios. Então, a mulher não pode exercer o ministério pastoral, nem o ministério apostólico, claro, também, mas ministério de mestre, ministério profético, evangelístico, sem problema algum. Então, sim, porque Paulo manda as mulheres mais velhas ensinarem, os mestres ensinam. As mulheres profetizavam também no Novo Testamento. Então, assim, lá no Maranhão, a gente tem um ditado popular, cada macaco no céu galho. Então, vamos ficar naquilo que Deus chamou para fazer. Eu acho isso muito sério, porque se a gente considerar a eternidade, nós vamos passar a eternidade com o Senhor, né? Esse é o desejo de todo crente. Mas como é que eu vou respaldar para o Senhor que eu estava fazendo algo para Ele com as minhas forças, sendo que Ele nunca me chamou para fazer aquilo? Então, assim, tem tanta área para a gente trabalhar, tem tanta coisa boa para fazer. Cadê as teólogas? Cadê as grandes escritoras? Cadê as grandes influencers no meio evangélico de ensino? Porque o que a gente vê? Mulheres no nosso meio que são até boas, assim, ensinadoras, mas a gente vê pouca coisa produzida por elas. E quando a gente vê também, são coisas que têm um custo elevado. Eu gostaria, por exemplo, hoje de fazer algo gratuito para muitas mais pessoas. Hoje eu tenho grupos de WhatsApp, de estudo bíblico com mulheres, mas eu gostaria de fazer isso e despertar outras mulheres para ajudar, mas eu não tenho um espaço, uma relevância, mas as mulheres que têm poderiam fazer mais. Eu penso que uma casa em que a mulher está buscando conhecer a Deus mais, ela vai ser uma casa mais harmoniosa, ela vai ser uma mulher mais inclinada a ser submissa ao seu marido. Essa questão da submissão, eu já falei, ela anda muito escassa hoje em sino acerca desse assunto. Então, eu gostaria de ver o nosso Brasil sendo despertado por esse avivamento de submissão por parte das mulheres. Eu acredito que isso iria produzir muito mais. Porque o que a gente vê de mulher empoderada dentro das igrejas, que por tudo e por nada elas provocam dissenções, confusões, intriga. Eu venho do Nordeste e eu estou no Sul. E de Norte a Sul, ano passado, agora em outubro, eu estive no Norte. De Norte a Sul, o que a gente vê de mulheres que lideram igrejas e que o negócio é meio desandado, está repleto. Isso não é um preconceito contra as mulheres. Eu sou uma mulher. É um negócio que tem muito também. Você vê uma outra igreja liderada mesmo por mulher. Não tem muita pastora presidente nos ministérios. Sim, e quando tem é uma questão de dissidência. Ela acabou ali se desligando de uma igreja e um grupo de pessoas foram com ela porque ela é uma profeta ou porque ela é alguém reinfluente, relevante. Eu conheço uma pessoa hoje que pastorei uma igreja no Maranhão. Ela era do nosso Ministério, Assembleia de Deus. E ela abriu um ministério e hoje o ministério fica na mão de pessoas enquanto ela viaja itinerante atendendo agendas. Então, assim, eu penso que o pastor tem que ser dedicado exclusivamente para aquele trabalho, para liderar a igreja, para pastorear a igreja, para conduzir o povo em direção ao Senhor. Então, que ele tenha um governo na igreja de lideranças assim que vai trabalhando cada área, os jovens, os adolescentes, os casais, enfim. Mas eu oro para que o Senhor coloque as coisas no devido lugar porque está feio o negócio. Vou te fazer uma última pergunta dentro desse assunto para você não ficar muito esgotada comigo, tá bom? Então. A gente, como você enxerga, a gente está aqui falando sobre esse ministério pastoral, mas como você enxerga a mulher pregadora, nesse caso, por exemplo, dessa mulher que você conheceu, que você conhece, que viaja aí para diversos lugares cumprindo a agenda. Como você enxerga a mulher em cima do púlpito pregando e também aí tendo a agenda para o Brasil inteiro pregando em lugares? Como você enxerga isso? Então, antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre, um pouco sobre a visão igualitarista, né? A visão igualitarista, ela defende que homem e mulher, eles são criados por Deus e eles podem desenvolver as mesmas funções. Eu sou complementarista, eu entendo que nós somos criados iguais por Deus em essência e diferente em funções. A Bíblia mostra, Priscila, evangelizando Apolo. A Bíblia mostra a mulher samaritana entrando na cidade e contando o seu testemunho e ganhando muita gente para Jesus. A Bíblia também nos mostra a mulher que, Maria Madalena, vai ao túmulo ali e depois ela vai levar a notícia de Jesus ressurreto. Então, com base nessas três mulheres, eu defendo que a mulher, ela pode pregar. Os igualitaristas dizem ou é tudo ou é nada. Ou ela pode ser pastora ou então ela não pode nem pregar. É porque quando o povo procura base para defender aquilo e não encontra, ou ele é refutado, eles já vão para os extremos, né? Então, assim, eu penso que os extremos são muito perigosos. Eu penso que nós devemos ficar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Hoje, eu também sou pregadora itinerante e eu sempre estou aconselhando as mulheres, saia respaldada, saia com o marido, viaja com o filho, até porque tem mulheres solteiras trabalhando para o Senhor, tem. Mas, assim, como eu falei primeiramente sobre a questão da nossa inclinação, a inclinação do nosso coração, eu já passei por situações, por exemplo, de assédio em lugares que eu viajei, que eu fui ministrar, que eu fui cantar. Mas, assim, hoje eu não aconselho ninguém a sair sozinho, principalmente sendo mulher, ou solteira ou casada. e eu penso que o nosso ministério para o Senhor, de pregação da palavra, ele é válido, desde que seja respaldado com muito ensino, com muito estudo, né? Jesus, quando ele, certa feita, se encontra com os saduceus ali e vai confrontar eles, ele diz, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. Então, em muitos lugares, tem gente que diz, ah, fulano é muito usado por Deus, isso para homem e para mulher, mas quando, na verdade, ali são só falácias e a gente vê tanto engano no nosso meio. Então, a gente precisa, assim, se preparar, tem que ter um preparo. Se você quer ir para o púlpito, diz que a Bíblia é simples para quem quer ir para o céu, mas para quem quer ir para o púlpito, ela é mais complexa, né? Porque a gente precisa estudar texto, contexto e tantas outras coisas. Eu espero que o Senhor desperte mulheres, né? Para esse estudo aprofundado das Escrituras, para que elas venham ter respaldo daquilo que elas falam. Porque você olha, hoje, tem uma mulher aí no Nordeste, porque ela é bastante famosa, né? Por ser uma profeta, uma dita profeta. Mas a gente olha hoje, o comportamento dela não é um comportamento sequer de uma pessoa que nasceu de novo, quanto mais de uma profeta do Senhor. Mas por ela estar em ambientes de influência, de pessoas na mídia que são bastante conhecidas e ela libera palavras proféticas para pessoas que vivem no homossexualismo, para pessoas que vivem fazendo tanta coisa errada, ela tem muitos seguidores. A igreja dela está lotada. Então, assim, quando você olha, essa mulher, ela mais envergonha as mulheres que pregam do que ela traz edificação. Porque o povo diz assim, não tem problema, a Bíblia sendo pregada é o que vale. Não, não é assim também. Naquele dia, muitos vão chegar diante do Senhor e dizer, ah, eu fiz, eu preguei, eu era uma bênção. É tão tal que hoje, quando as pessoas me chamam pelo título, alguns chamam em sentido pejorativo, né? Dizem, ah, você não defende pastora, mas defende missionária. Mas eu não me preocupo com títulos, eu quero ser achada por Deus naquele grande dia, como alguém que buscou deixar um legado e fazer algo de relevante para o Senhor. Nessa questão aí, como é um assunto que nunca vai se esgotar, eu peço a todos que estudem, que leiam um pouco mais. Tem muita gente boa, tem muitos escritos bons em todos, em ambos os lados. E eu queria aqui citar o nome de alguns, alguns teólogos, né? Claro. Que são contra o Ministério Pastoral Feminino. E se nós olharmos de Gênesis e Apocalipse, a gente vê que as mulheres que fizeram história foram mulheres que geraram, foram mulheres que se encontraram com Jesus, que tiveram sua vida restaurada, transformada, e não mulheres que estavam exercendo liderança. Débora é uma exceção, Deus abre exceções se Ele quiser, Ele pode, inclusive, levantar mulheres para fazer coisas grandes para Ele, pode, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Levantou na história da igreja, né? A verdade é essa. Se você pegar a história da igreja, tem diversas mulheres que foram usadas por Deus de maneira especial, não é? Sim. Tem casos, né? As pessoas usam muito o exemplo da Aimee, o pessoal usa muito o exemplo da Catherine Kuma, até mesmo da fundadora da igreja adventista, né? Me foge o nome dela agora, me fugiu. Ellen White. É, Ellen White. As pessoas, ah, mas elas eram mulheres relevantes. Mas, assim, Ellen White era contra o Ministério Pastoral feminino, inclusive, uma das, dos certificados que ela recebeu de ordenança, ela foi lá e riscou o nome de ministra. E, assim, a Catherine e a Aimee, elas são mulheres que fizeram trabalhos, é claro, relevantes para o Senhor. A gente não conhece o contexto delas naquele tempo, mas, se você for olhar, tem um outro lado bem obscuro também da história dessas mulheres, né? Foram mulheres que tiveram ali alguns tropeços na caminhada e que não se sabe, ao certo, como que a história delas encerrou. Eu as admiro, porque, no tempo que elas viveram, elas revolucionaram. Mas tem uma mulher que deixou um legado que pouco se fala nela, embora as pessoas comprem muitos livros dela, você deve saber, que é Elizabeth Elliot. Sim, demais. Aquela mulher é, assim, uma grande mulher de Deus. Muito livro pela Fiel, tem os livros dela pela Fiel. Bastante livro dela. Ela fez um trabalho muito relevante. Ela casou-se a primeira vez, o esposo morreu, né? Pelos índios canibais. Depois de um tempo, ela casa novamente. Em três anos e meio, parece que, se eu não me engano, ou três anos, ela ficou viúva de novo e ela casa pela terceira vez, continua escrevendo, mas, no final da vida, ela morre com demência, né? Mas ela deixou um grande legado. Então, assim, quer deixar um legado? Não fique viajando por aí, para cima e para baixo e deixando sua família abandonada. Cuide da sua casa e se você quiser deixar um legado mesmo, escreva, produza conteúdo para a internet. Tem tanta coisa boa para a gente fazer. O ministério não é só púlpito. O ministério também é toda uma vida de ensino, né? E eu gostaria mesmo, do fundo do coração, que mais mulheres com coração inflamando por ensino surgissem. Porque hoje, a gente tem algumas referências. Tem a Ruth Salviano, tem a Saralice Cavalcanti, que ela é da Assembleia de Deus e ela é uma doutora em Estudo de Israel. Todos os meses, ela tem um artigo pelo Mensageiro da Paz e é uma bênção ela, mas que Deus levante outras mulheres, né? Para essa geração também ser influenciada por elas. Mas quem são os teólogos que são contra o pasturado feminino? John Piper, Wayne Gruden, Douglas Wilson, D.A. Carson, WISB, R.C. Sproul e muita gente boa, né? Franklin Ferreira, Antônio Gilberto, John Stott, Augustus Nicodemus, Norman Geisler e por aí vai. Então, assim, eu tenho uma lista aqui de pessoas que também são contra, né? A própria Lizy Fitzpatrick, ela é contra o pastorado feminino. E a mulher, ela pode exercer muitas áreas e muitas funções e ela pode trabalhar para o Senhor. Esse povo aqui, eles defendem a teologia complementarista e são nomes de peso, né? Que escreveram obras profundas, acadêmicas e a gente deve estudar para aprender. O WISB disse que não é necessário um cargo para ter um ministério e exercitar um dom. Rodrigo Mossellino disse que onde tem uma mulher pastora é um homem frouxo. Ele é bem radical, né? Então, Wayne Gruden diz acredito que as escrituras reservam o papel de pastor para homens, mas isso não diminui a valiosa contribuição das mulheres, não. A contribuição das mulheres é essencial, é pontual. Eu penso que uma igreja, por exemplo, que tem uma mulher organizada, eu tive um pastor assim, a esposa dele, ela tem, acho que ela tem toque, só pode, porque ela chegava na igreja e dizia essa mesa está torta, vamos alinhar. Mas assim, foi o tempo que a igreja mais andou bem, sabe? Ela passava a mão embaixo da mesa para olhar se tinham feito a limpeza correta ou não. Terminava o culto, às vezes ela pedia, vira as, a gente tinha aquelas longarinas, né? Aquelas cadeiras. Vira, que eu quero ver se está suja embaixo, porque ela queria a casa de Deus assim, muito trabalhada nessa questão da limpeza e da ornamentação. Eu penso que as mulheres de pastor, elas não precisam ser empoderadas, elas podem ser mulheres submissas e trabalhar outras mulheres submissas para fazer a diferença. O John Piper disse que a ordenação pastoral é um ministério específico para homens e que as mulheres têm um papel vital também no discipulado. Cadê as mulheres ensinadoras, né? Nas igrejas. Foi como nós dissemos aqui no começo. E conselheiras. O Antônio Gilberto já foi mais radical. Ele disse que a igreja vai prestar contas, porque o liberalismo está entrando dentro das igrejas através e o feminismo também, através do pastorado feminino. Eu não resumo só isso, eu resumo também, eu envolvo aqui a inclinação natural do nosso coração, que sempre é obstinado, sempre quer mais, sempre quer o fruto proibido. E as feministas, nesse aspecto, dizem que a gente é igual aos homens, mas isso é uma grande mentira, eu penso que a gente nunca vai ser igual aos homens e graças a Deus por isso, porque as mulheres que disputam o pastorado feminino e as posições, não só na igreja, mas também na sociedade, por que elas não querem também fazer em outras áreas a mesma coisa que o homem faz? Você trabalha aí 10, 12, 15 horas por dia, né? Exatamente. Imagina aí uma mulher. Nesse aspecto, a gente vê que tem pessoas que defendem, inclusive, o feminismo nas igrejas, infelizmente, tem, e essas pessoas que defendem o pastorado feminino, em alguns casos, colocam as experiências acima da Bíblia. Não, porque Deus me disse, porque eu fiz prova com Deus. As experiências pessoais, elas nunca vão ultrapassar o valor do ensino bíblico. A gente precisa analisar o que a Bíblia diz, né? As profecias, as experiências, nada disso ultrapassa o valor das Escrituras. Então, vamos ficar com o que Paulo ordena, né? Para nós. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas, as mulheres podem exercer funções na igreja de serviço, mas essa função pastoral foi designada por Deus ao homem. Que bênção, meu Deus, que bênção. Olha aí, a pessoa deve estar perguntando, pô, Diogo, mas qual é a sua opinião, né? Olha só, eu quase mudei de opinião aqui hoje, poxa. Eu quase fiquei contra também, mas eu sou a favor do Ministério Pastoral, mas tá vendo só? Nem porque eu sou a favor, que a gente precisa discutir aqui. Claro, como a gente estava conversando antes, eu sou a favor com algumas limitações, né? Dentro desse pastoreio, mas para você saber, essa é a minha opinião, mas muito legal a exposição, irmã, muito bom, muito legal. Eu acho que quem vai ouvir vai ter uma clareza melhor sobre o assunto. Você que tá ouvindo aí, comenta aí no podcast o que você acha, o que você pensa, mas vamos conversar de uma maneira sadia, né? Sim. não brigando, não impondo a sua opinião, mas traz aí biblicamente falando o que você pensa sobre esse assunto, tá bom? Irmã, foi uma bênção estar com você aqui, valeu muito a pena. Eu que agradeço. Eu queria saber como essa galera que tá ouvindo esse podcast, que tá participando, como que eles te encontram nas redes sociais? Se você quiser falar para aquela câmera ali, fala para a galera como que eles te encontram. Então, hoje a rede social que eu mais utilizo é o Instagram, é arroba Miss Ruth Penigno. Ali você me encontra, tem um link ali que já cai direto no WhatsApp para agendas e convites, enfim. Tem um amigo nosso aqui nos bastidores que ele disse esses dias que participou de um evento numa igreja, só para fechar aqui, ele disse que o pastor estava dando um aviso e a mulher do pastor disse, epa, não é assim. Opa! Será se apanha em casa ou não? Eita, Jesus misericórdia. Mas assim, a gente tá sempre passando uma imagem, né? E assim, quando a mulher do pastor, ela quer ter essa voz altiva e não permite que o marido pastoreie, cuide e faça a sua parte, as mulheres da igreja, elas têm a tendência de seguir o exemplo da pastora, né? Elas vão dizer, olha, a pastora faz assim, então eu vou fazer também. Sim, com certeza. Mas obrigada, Diogo, é uma honra, viu? Eu quero que Deus desperte mais gente para estar comprando livros em 2024, né? O brasileiro tá só cada vez mais que passa, diz que o brasileiro tá comprando menos livros, né? Então, comprando, tá se tá lendo, eu não sei, né? Ah, ainda bem que tá comprando bem. Não, mas disseram que estão comprando menos, né? Acho que esse ano passado, agora, eu vi um... Eu não vi a pesquisa. Uma pesquisa que disse que eles compraram menos, mas que bom que os crentes estão se despertando para o estudo. E o estudo teológico é muito válido, nunca vai deixar de ser. Eu olho lá no passado, né? Spurgeon e tantos homens escreveram tanto, aí hoje a gente ignorando, né? Só por causa de rede social que não vai dar nenhum... Hoje a gente fala que tem muito teólogo de YouTube, né? Então, o cara faz o curso dele no YouTube, ele olha um que fala uma coisa, olha outro que fala outra coisa, mas não compra um bom material, um bom material de pesquisa, livros teológicos, material acadêmico, para você poder ir também procurar lugares sérios para estudar, né? Sim, com certeza. E assim, eu sempre falo que quando você vai chegar, para você chegar a uma conclusão, você tem que ter livros que defendem e que são contra. Exato. Por exemplo, o meu esposo, nós nascemos numa igreja pentecostal e ele se tornou calvinista com o passar do tempo estudando. Aí, ele disse, chegou um momento que ele disse, não, vou ter que parar aqui, vou ter que estudar contra o calvinismo para ver de que lado mesmo eu vou ficar. Aí, estudou e voltou a ser pentecostal. Mas, enfim, você quer defender o pré ou pós? Não, você tem que ler livros que defendam ambas as visões para que você entenda qual é o lado mais coerente. Elianai Cabral disse que ele não quer saber o que você leu sobre os outros teólogos, ele quer saber o que você extraiu e qual a sua opinião acerca de determinado assunto. O bom teólogo é esse. Você pode ler várias pessoas que defendem algo que são contra, mas você tem que chegar à sua conclusão. Ou então, você nunca vai ser um teólogo. Eu acho que o mais importante para quem está ouvindo a gente é que esses são temas que nós discutimos, que nós conversamos. A calvinismo, a meninianismo, a mulher pode ser pastora e tantos pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mas o que importa é que nós sejamos salvos por Cristo. Então, isso não envolve a nossa salvação em Cristo. Pode ser discutido, mas não envolve a nossa salvação, que isso para a gente é ponto igual para todos, é através do sangue, é através da cruz, é através do nosso Senhor salvador. Sim, a salvação é pela graça. Esses dias eu estava debatendo com um... Eu estava num debate sobre neopentecostalismo, e aí eu falei sobre a questão dos teólogos de internet. Quando a gente termina o debate, que vai olhar, está lá uns comentários imensos. Então, deixa aí seu comentário, não sei se você é a favor ou contra, mas o importante é que eu falei isso num debate também, lá no céu não vão entrar pastoras com título de pastoras, missionárias, não. Lá não vai ter essa separação, lá vão entrar pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Exato. E que o Senhor nos faça perseverar e chegar até o fim da carreira, completar a carreira, cruzar a linha de chegada e receber do Senhor o troféu da vitória. Eu estou muito feliz com Deus, porque Deus me trouxe para esse tempo de estudo, foi algo que eu sempre busquei, a minha infância foi muito difícil, então eu lia os livros que o meu pai comprava também com muita dificuldade, a gente não tinha televisão em casa, só tinha o rádio que passava um culto evangélico uma vez por semana. Então, meu pai gravava aquele programa evangélico para aprender os louvores, enfim, mas o que eu tinha mesmo em casa eram os livros para ler. Então, eu sempre gostei de ler e eu gostaria que Deus despertasse hoje mulheres para ficar menos tempo no Instagram e mais tempo debruçada sobre o livro. Amém, amém. É isso aí. Galera, está ouvindo aí? Menos rede social, mais livro e aqui na plenitude você encontra tudo que você quer. É só entrar e buscar, a gente tem muita coisa boa aqui. Missionária, muito obrigado, Ruth, foi uma benção estar com você aqui, sentar nessa mesa, bater esse papo, foi muito importante, eu creio que quem ouviu aí, quem está participando, pode ter uma ideia melhor sobre o assunto. O que eu quero te pedir é aquele favorzinho que eu sempre peço aqui no começo, no final do podcast, mas como eu não pedi no começo, eu vou pedir no final hoje, tá bom? Lembra lá de compartilhar, de curtir, de mandar para a galera aí que você conhece, deixa seu comentário aqui também embaixo, deixa aí sua posição, a gente vai ficar muito feliz em ler o seu comentário e ler aí a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Fique na paz, Senhor Jesus, Deus te abençoe e até a próxima.